Voltam 13 dias para o próximo Pacto com a Prosperidade. Esses 13 dias estão passando muito rapidamente. E você está na lista de espera? Está na preparação? Já enviei a tarefa 1, a tarefa 2. E agora no domingo vamos dar a tarefa 3. E vai ser sensacional. E o que eu quero dizer para você é o seguinte. O Pacto com a Prosperidade, nós temos 30 países, pessoas de 30 países, de várias línguas, esperando para fazer o Pacto com a Prosperidade. Por quê? Porque eles entenderam que somente fazendo o Pacto com a Prosperidade, eles vão prosperar. E eu fico muito feliz quando as pessoas têm essa consciência. Porque a nossa grande luta, minha e da mentora Fabio Baitelo, é aumentar a consciência das pessoas para que elas entendam que sem ser um de nós, sem reprogramar a mente para a prosperidade, não vai. As pessoas têm pequenas vitórias, mas depois a vitória vira em derrota. Quantas pessoas já me procuraram? Mentor Baitelo, eu não aguento mais. Eu quero fazer o Pacto com a Prosperidade. Não aguento mais. Porque todas as vezes que eu estou, quase acaba num fundo. Uma pessoa falando, acaba num fundo. Então, vamos parar com isso. Altos e baixos têm que acabar na sua vida. Me conta aí, quantos altos e baixos você já teve? Está tendo altos e baixos? Você sabe que uma vez uma pessoa me falou, eu prosperei, sabe, Mentor Baitelo? Eu estou prosperando, mas aí eu caio. Não, você não está prosperando. Você está agindo com a força dos seus braços, com o seu talento. Você sabe que a prosperidade, aliás, a escassez, ela não pode fazer uma coisa contra você. Impedir você de desenvolver o seu talento. O que ela pode fazer é impedir de você colher os frutos do seu talento. Por exemplo, um cantor que não faz sucesso. Um empreendedor que está sempre, sabe, a empresa está sempre devero, está sempre no limite, não consegue ter lucro, é mais ou menos isso. Então, ele montou a empresa. Mas a prosperidade não pôde barrá-lo. Por que não pôde barrá-lo? Porque ele tem esse talento. Nasceu para ser isso. Só que tem o seguinte, quando ele vai colher o fruto do trabalho dele, as coisas desmoronam. Então, por que desmoronam? Mais profundamente falando, é que as pessoas vão com as forças do braço, mas cheias de bloqueios, vão até um ponto. Até um ponto. Quando chega nesse ponto, acaba caindo. E é assim. E é que é o seguinte, a escassez coloca um teto para você. Se você passar daquele teto, ela te puxa para baixo. E por te puxar para baixo, acontece uma coisa muito simples que talvez você não tenha entendido ainda. Deixa eu aumentar o meu áudio aqui. Que talvez você não tenha entendido ainda. Presta bem atenção. Olá Maribel, mandei um áudio para você agora há pouco. A escassez, ela precisa de uma margem de segurança. O que é essa margem de segurança? Presta atenção no que eu vou te falar. Ela deixou você escapar um pouco. Então você conseguiu crescer um pouco mais, está colhendo um pouco de fruto. Aí sabe o que ela faz? Ela fala assim, ah, ele me escapou, ela me escapou. Deixa eu dar uma derrubada de verdade nela para ela nunca mais tentar. Por isso que muitas empresas estão tendo problemas, muitos empreendedores. Na verdade, a empresa nunca tem problema, né? Guarda isso. O seu negócio nunca tem problema. É tua mente que faz o seu negócio ter problema. Ó, se você quiser participar comigo aqui, é só chamar, falar eu que eu te coloco no ar, tá? Dorli, boa tarde, mentor. Hoje mesmo o senhor falou da minha granja. E eu pensei, não tenho a granja. Daí eu pensei, disse para a escassez, pode parar já. É isso mesmo. Amanhã eu vou mostrar. Ela tem os pintinhos que ela está criando. Mas sabe o que eu vou te falar, Dorli? Quem é prosperado, e você vai sentir isso quando você for uma prosperada, a gente consegue ver o gigante no pequeno. Por exemplo, eu vi os seus pintinhos. Eu não vi só pintinhos. Eu vi uma granja gigantesca. É assim que o prosperado pensa. Então, já é. Muito boa a sua percepção, hein? A hora que a prosperidade fala assim, ah, prosperidade não, a escassez fala para você, ó, não é uma granja não. Você fala, mas vai ser. Mas vai ser. Geralda, muita prosperidade para todos. Nossas vidas nunca serão mais a mesma. Exatamente. Então, Dorli, é pensar dessa maneira. Só que é o seguinte, tem muita gente que pensa grande, tá cheio de gente que pensa grande, mas nunca chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ela pensa grande, mas com as crenças lá de trás. Você não, Dorli. Você vai acabar com essas crenças quando você se tornar uma de nós, quando você fizer o pacto com a prosperidade. E aí sim, você vai ver. Poderia ter, ó, você poderia ter um ovo sendo chocado por uma galinha. E eu já estaria vendo a tua granja gigante. Entendeu? As coisas começam assim. Olá, diva! As coisas começam assim. Porque para o prosperado, uma sementinha, uma sementinha, presta atenção, uma sementinha vai dar uma árvore gigante. Fabiana Rezende falou, é pensar na prosperidade o dia todo, inclusive o domingo. É porque a escassez não sabe se é domingo ou não. Ela quer pegar a gente de todas as maneiras. Então, é de segunda a segunda mesmo. Deixa eu te contar uma coisa sobre... Olá, Marlin Rossato! Que bacana ver você aqui. Que sensacional. Grande abraço para a família toda, para o Valdeci, viu? Deixa eu te contar uma coisa para vocês aqui. Conhece a história do bambu chinês? Tem um bambu chinês que ele fica muito alto, mas nos primeiros três ou cinco anos que ele é plantado, eu acho que são cinco anos, não acontece nada. Você vai lá, planta e fica embaixo da terra. A hora que ele começa a sair da terra, ele dá metros e metros de altura. É assim que funciona. Mas uma semente foi plantada. Então, quando você entrar no pacto com a prosperidade, a semente foi plantada. Eu aqui, nas lives, tanto aqui como o Café com Prosperidade, nas lives de domingo, nas lives de quinta-feira, eu estou sempre plantando uma semente aí em você. Sempre. Porque, às vezes, as pessoas estão na escassez, elas não conseguem nem plantar uma semente, porque elas nem conseguem ver essa semente. E aqui, a minha missão aqui, é colocar essa semente em você. Por exemplo, coloquei a semente... Oi, Flávia, Caule, tudo bem, querida? Olha só. Muita prosperidade pra você, viu? Olha só. Vamos pensar aqui. Que a Dorli mandou as fotos dos pintinhos dela. Das galinhazinhas, dos pintinhos ali, nos franguinhos. e eu já coloquei uma semente na mente dela, que vai ser uma granja. Olha, quem está de Manaus aqui, como é que é seu nome? Digita seu nome, Ecleide, é isso? Elcred, alguma coisa assim? Bom, determina a prosperidade pra você em Manaus, tá? Tem muitos prosperados em Manaus, como tem no mundo inteiro. Então, já coloquei essa semente. Porque, às vezes, a gente está tão, né? Lá atrás, já fui assim também, as pessoas estão tão bloqueadas que elas não conseguem ver. Eu vejo um pintinho e vejo uma granja. Tem gente que vê uma granja e não consegue nem ver o pintinho, mais ou menos assim. Ei que, então tá certo, agora eu vi aqui. Ei que, determina a prosperidade na sua vida em Manaus aí, viu? Vanderlei Toledo, a semente germinando na minha mente. Exatamente. Então, eu coloquei a semente. Agora, obviamente que quando eu te ensinar o que eu ensino lá no Pacto com a Prosperidade, o que você vai aprender, você vai ter o contato com a filosofia do Pacto com a Prosperidade, esse contato com a filosofia é sensacional, aí essa semente começa a germinar. Por enquanto, eu só joguei uma sementinha aí, tá? Quem aqui? Maria, prosperando sempre, sensacional Maria. Quem quiser entrar no ar comigo aqui, contar alguma coisa, falar alguma coisa, e quiser pedir uma orientação, tá aberto aqui, tá? Faço sempre o meio de 15 pra isso. Não é todo dia que entra alguém, mas eu tô aqui pronto pra te atender, pronto pra te ajudar, tá? Então, vamos lá pra semente. Presta atenção. Quando você plantar uma semente de um desejo, você, que é prosperado, tá? Quando você planta uma semente, você sabe que ela vai germinar. Porque a semente, por exemplo, aqui no meu condomínio, eu tenho uma floresta linda aqui onde eu moro, mas tem as ruas com asfalto, as ruas do condomínio. Então, se eu pegar e jogar uma semente no asfalto, ela não vai germinar. Provavelmente um passarinho vai vir, vai comer, não vai germinar. Então, eu joguei a semente num terreno ruim. Muita gente faz isso. Tem desejos, tem sonhos, mas jogam esses sonhos num terreno ruim, numa terra não fértil. Agora, se eu pegar uma semente e jogar aonde tem terra fértil, ela vai germinar. A terra fértil é o pacto com a prosperidade. porque se só desejar funcionasse, não é assim. A Flávia falou, estou regando a semente em casa, minutos e segundos a todo tempo. É, exatamente. Olá, Jonathan, determina a prosperidade na sua vida aí, viu? Olha a Sângela que está lá em Portugal. Mentor, a Vanessa com Karsev queria a sua explicação, pois eu ainda não expliquei para ela. Qual a explicação que ela quer? participar comigo aqui? Olha, para ter a explicação do pacto, tem que entrar na lista de espera igual você fez. Mas se você quiser participar aqui, viu Vanessa? Fala eu que eu te coloco no ar aqui, tá? Só falar eu que eu te coloco no ar aqui e a gente conversa, tá? A Michelle falou que já está prosperando. Ei, que em tudo que eu quero às vezes é com tanta velocidade que me impressiona. A resposta é clara para mim. Pois é, é assim que o prosperado vive, né? É assim, quando você está assim, no caminho da prosperidade, quando você se torna um prosperado, tudo acontece mais rápido, tá? Tem coisas que acontecem mais devagar, mais rápido, e tem também um processo, né? Que nem, igual uma uma mecemente, você planta e tem um processo. Geralda, mentou hoje o meu marido e perguntou o que aconteceu comigo. Tu tá diferente, mulher? Tá alegre? Eu falei que a prosperidade que nunca mais vai nos deixar. Olha que sensacional, é as pessoas percebem mesmo. Quando a pessoa se torna uma prosperada, tem uma luz diferente. Você tá mais alegre, mais feliz, as coisas acontecem, né? É diferente. Se a Vanessa tiver, é só me chamar, tá? Wellington, eu desejo, escrevo, objetivo e visualizo, e nada ainda, às vezes, o medo me impede. Então, Wellington, você precisa entrar no pacto com a prosperidade, senão isso aí é a lei da atração. A lei da atração é uma mentira que inventaram, né? Você tem que reprogramar a sua mente e viver a filosofia do pacto com a prosperidade. Senão você pode, você pode, é, escrever, pegar um papel e escrever um quilómetro dos seus desejos que a, que a escassez vai ficar rindo da sua cara. Então, pode parar já com isso aí. Pare de desejar. Pare de sonhar e de desejar. Faz o pacto com a prosperidade, aí você vai, você vai falar que é o já é. Aí vai acontecer, tá bom? Senão, Wellington, o medo já mostra que você tá todo bloqueado, tá bom? Não fica mais escrevendo mais nada, não faz quadro da visão, aquelas besteiras todas, aquilo lá é só pra deixar a pessoa mais escassa ainda, tá? Eu sei que eu falo algumas coisas aqui que vão, é, são contra intuitivas, ou seja, são verdades e mentiras absolutas que você aprendeu na internet aí, mas comigo é assim, por isso que o pacto com a prosperidade tem que prosperar das pessoas, tem processo, é uma nova filosofia de vida e você se torna um de nós, você se torna prosperado. Geralmente eu faço essa live com a camiseta sou prosperado, hoje eu tava gravando uma série de vídeos que são com essa camisa preta aqui, por isso que eu tô com a camisa preta, tá gente? Mas ó, você vai se tornar um prosperado. você tá almoçando aí, eu tô na hora do almoço, eu sei que muitas vezes você tá assistindo e não tá comentando aqui, não tem problema, o importante é que você faça uma coisa, que você assista o que eu tô te falando e que você compartilha essa live aqui, porque essa live pode salvar muitas pessoas, como já salvou, né? As lives que eu faço salvam muitas pessoas, salvam da escassez. Qual que é o nosso principal objetivo? quando você se tornar um prosperado, você vai ter esse desejo de salvar mais pessoas da escassez, entende? Você vai orientar essas pessoas, você vai mostrar pra elas o caminho pra elas nunca mais ficarem na escassez, porque o que diferencia uma pessoa da escassez e da prosperidade é aquela que se torna um prosperado ou não. Prosperado é aquele que tem contato com a filosofia do pacto com a prosperidade, né? A Carmela, estou dando almoço pro meu idoso, ela cuida de um idoso, né? Sensacional, está almoçando e assistindo aqui essa live. Olha que interessante. Aliás, me falem de onde vocês são, por favor, se tem alguém fora do país nesse momento. Terapeuta Massoterapia vai prosperar muito cada vez mais, hein? Cada vez mais vai prosperar. Seria interessante, vou te dar uma dica pra você, a terapeuta Massoterapia, que fosse o seu nome aqui no Instagram, seria bem melhor. É só uma dica, tá? Thaís Lima, acabei de receber uma mensagem de um cliente dizendo que sente muita prosperidade em mim. É, Thaís, as coisas estão mudando, já estão mudando cada vez mais, porque a Thaís, ela é uma prosperada e ela é terapeuta. Então, uma prosperada terapeuta, ela, primeiro, aumentou o valor das consultas dela. Agora, os resultados os seus resultados serão muito melhores, tá? Ó o Werner aqui, ó. A Thaís falou do pacto. Obrigado, viu, Werner? Obrigado, viu, Thaís? O Werner falou assim, sim, almoçando, mas não tem como deixar de participar. Então, almoça comigo aí. Lourdes, a Lourdes Terapeuta. Lourdes, vai crescer muito, hein? Depois, se você fizer o pacto com a prosperidade que você vai aprender lá, você vai poder reproduzir para os seus pacientes, para os seus clientes, tá? Vai ser sensacional. Você já está na lista de espera, ô Lourdes? Se não está, o link está no meu perfil aqui do Instagram, tá? clica ali, entra lá. Andréa, determinei a prosperidade para um amigo no Face, me senti muito bem e em paz, porque todas as vezes que você determina a prosperidade para alguém, a prosperidade vem em cima de você, fala, você está determinando prosperidade para outra pessoa, quero cuidar muito de você. Maria Gomes está determinando prosperidade para todos aqui, boa tarde, sensacional. Nós estamos há 13 dias, entra lá, entra lá, Lourdes, para você já começar a preparação, faltam só 13 dias, tá? Para abrir o portal. Boa tarde, Maria Gomes, muita prosperidade para você, a Sângela está mandando para ela. Ó, presta atenção, você sabe que que sensacional é a gente poder mandar prosperidade, determinar prosperidade para as outras pessoas, né? Deixa eu me levantar aqui, Vanessa, vou te colocar no ar, tá bom? Ó, entrar ao ouvir e a gente começa a conversar. Vou atender a Vanessa, que é amiga da Sângela, que é amiga da Maria Gomes. Olha que sensacional. Ah, já entrou. Bom, tudo bem? Aqui foi rápido, hein? Sensacional. Tudo bem com você? Olá, tudo bom? Tudo bem, deixa eu aumentar o volume do meu celular aqui, para poder te ouvir melhor. Espera aí. Hoje ele está um pouquinho mais longe, o celular aqui, agora vou te ouvir. Você está falando de onde, Vanessa? Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia. Sabe que uma vez eu fui para, eu fui para, Minas, como é que chama? Belo Horizonte, que é a capital? Sim, aham. Tudo bem? Tudo bem? Não, não precisa. Me levaram, me levaram para um boteco, tem muito botequinho aí, legal. Que lugar chique, maravilhoso, adorei comer naquele lugar, não lembro o nome. Mas, Vanessa, o que eu posso te ajudar? Me fale, é uma empresa sua aí, tem uma logomarca aí atrás, o que é? Ah, não, é só um escrito para mim mesmo. É a desde que parei. Ó, prazer em recebê-la aqui, tá bom? Muito obrigado, obrigado a Maria que indicou, a Sângela que indicou você, mas vamos lá, fica à vontade, que eu estou aqui para te servir. Então, a Sângela mencionou sobre você, eu não conhecia, e, eu acabei de passar por um divórcio recente, estou formada em educação física, especializei em pilares, e aí, eu não estou conseguindo, sabe, caminhar. Eu sempre conversei com ela, e ela comentou, eu falei, não, pode me ensinar, então, para eu conversar com ele, e trazer. para você fazer. Deixa eu te falar uma coisa, esse divórcio, para você, você já passou pela sua cabeça, claro que divorciar nunca é bom, a gente nem indica, obviamente, mas, já que aconteceu, você acredita que isso foi um livramento, para que você possa tocar a sua vida? Como é que você vê isso? Sim, hoje, eu acredito, eu tinha parado toda a minha vida, em função do casamento, porque a gente teve que estar na cidade, ou de Minas, ele também, a gente foi embora para o Pará, e com o divórcio, eu voltei a pagar a sua filha, e hoje, eu acho que foi um livro, para mim, a sua voz está cortando um pouquinho, você tem um fôlego de ouvido, alguma coisa para a gente colocar, porque eu acho que vai melhorar o fôlego de ouvido aí, mas ela está cortando um pouquinho a internet. Entendi. Eu não sei o que foi. Acho que melhorou, vamos lá. Bom, então, você já entende que foi um livramento, você sabe que tudo, toda a mudança que passa na vida da gente, quando a gente está focada na prosperidade, e agora você vai estar focada na prosperidade, é para melhor. Porque assim, tudo o que acontece na vida da gente agora, a gente absorveu entre 6 e 12 anos de idade. Quando você se divorciou, não precisa contar o motivo aqui, claro, teve alguém, algum divórcio na sua família, alguém como você era criança, que lembra que você se divorciou, pai, mãe, como é que foi? Meus pais divorciaram, mas eu saí mais velha. Dois anos, quando eu fui divorciado. Entendi. Mas, ó, eu vou avançar o assunto com você para a gente sair um pouco dessa questão mais particular. Quero saber de você, quais são os seus sonhos a partir de agora? Porque, se você ficar firme com a gente, você vai realizar. Inclusive, as coisas do passado vão se resolver aos poucos, você vai plantar uma nova semente agora na sua vida, né? Quais são os seus sonhos? O que você quer fazer daqui? Já que você está livre para voar, né? Está livre para voar. Então, eu quero focar na minha área para criança, para o ensino infantil, que é o que eu gosto bastante. Aí, eu terminei a voz, fiz uma pós, em psicopedagogia, em ciência também. Eu estou esperando que eu tenha uma entrada para distribuir para escolas, que é o que eu prefiro sim, e dar para concurso para a prefeitura. Entendi. Você tem algum medo, alguma coisa que a gente possa chamar de escassez? Falar, será que não vai dar certo? Como é que são os seus pensamentos sobre o futuro? Olha, eu não sou de ter muito medo das coisas, não. Eu sou, nesse ponto, eu sou um pouco prendida. Depois, eu tenho um pouco mais de medo, assim. Mas eu penso assim, o tempo está passando, na idade que eu cheguei, vou demorar em entrar no mercado, vai só, e hoje, mas eu precisava alavancar até o ano que vem. Eu prometi para mim mesma que até o ano que vem, tem que estar já metade do que eu planejei, andando. Ó, eu quero que você entre lá na lista de espera do próximo pacto. Você vai receber uma preparação sensacional. Lá, vai abrir a sua mente, assim, as coisas que hoje você está tentando fazer, você vai conseguir, mas vão ser coisas mais amplas. É como se estivesse abrindo, assim, uma porta para você ver mais possibilidades. Porque, às vezes, você está falando que você quer trabalhar na sua área, mas, às vezes, tem alguma coisa maior para você ainda. Tudo depende das suas escolhas, né? Cada, cada, escolha, escolha, não tem certo ou não tem errado. A gente quer escolher. Mas, talvez, alguma coisa que você não esteja vendo ainda, entende? Sim. Assim, me conta um outro, depois, vamos pensar que você estivesse bem financeiramente. O que você gosta de fazer, que você não pode fazer hoje? Não que seja mal financeiramente, mas se você estivesse melhor ainda, que a sua vida estivesse já ajustada. O que você mais gosta de fazer? Malhar. Malhar. Eu amo brincar de criança. Por conta. À tarde, eu levo a pessoa brincando, e coisas, e coisas. Eu amo bastante. Você tem se sentido muito cansado ou não? Sim. É. Olha o comentário. A Marli Rossato, ela fez o pacto com a prosperidade, ela fez, tem um comentário dela, ela também é prosperada, enfim, olha o que ela está falando aqui, o seu semblante de triste, é de cansada, mas vai mudar. Entra no pacto, e você vai ver a mudança. Eu determino a prosperidade na sua vida, já é. Ela é uma prosperada. Viu só? Porque é o seguinte, quando a gente está, a gente até tem forças para algumas coisas, mas quando a gente está passando por algumas questões emocionais, como você está passando, a gente fica mesmo um pouco cansado. Mas o que eu vou te ensinar lá, vai te dar uma força gigantesca. Você não está mais sozinho, hein? Não está mais sozinho, está com a gente agora. Mas eu entendo que você está emocionado, mas todo mundo aqui está determinando prosperidade para você. Agora, eu só queria falar um pouco com você para saber quem era você. Não vou entrar em detalhes aqui, obviamente, são detalhes mais particulares, mas fica com a gente, que é o seguinte, o apoio que você vai receber dos prosperados, emocional e energético, é gigante, tá? Daqui a pouco você já está prosperando sem parar. Porque prosperidade não é só ter dinheiro, mas é paz, é a parte toda emocional, e eu estou com você, tá bom? Obrigada. Obrigado por estar me seguindo aqui, e grande abraço, e vai prosperar, tá? Determina a prosperidade na sua vida. Sim. Olha só que sensacional. Obviamente que eu não estiquei muito a conversa com ela, porque é uma coisa muito particular, um divórcio recente, mas aqui ela já sabe que a gente está com ela, né? A Sângela está falando assim, até me emocionei com a Vanessa, além de amiga, eu já trabalhei com ela, fui babado à filha dela, e hoje somos amigas demais, viu só? Então, obrigado, viu, Marli Rossato, que lindo, que lindo o seu conselho para ela aqui, gostei muito, viu? todo mundo mandando prosperidade para a Vanessa, a Geralda, você é uma princesa e vai prosperar muito, que é o seguinte, a gente passa, a gente passa por questões assim, né? E divórcio nunca é uma coisa maravilhosa, por melhor que seja, não é. O que acontece é o seguinte, a escassez às vezes consegue fazer coisas com a gente, que ela não deveria fazer, ela consegue fazer. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o áudio aqui para vocês, deixa eu ver aqui, acho que agora melhorou. Então, o que eu ia te falar é o seguinte, só que quando a gente participa desse, que é o maior movimento de prosperidade do mundo, as coisas começam a se ajeitar, porque a prosperidade coloca a mão na gente, ou coloca a mão em você, que nada mais vai te incomodar, entendeu? Nada mais vai te incomodar. Acho que agora... Acho que agora o meu áudio está melhor, né? Então, gostaria muito que você, entendesse, de uma vez por todas, que você que está aqui, se você quiser participar disso, vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer na sua vida. Mas uma das melhores coisas que você vai escolher na sua vida. E a gente escolhe sim. A gente escolhe a nossa casa, a gente escolhe com quem a gente se relaciona, a gente escolhe tudo isso. Só que quando você é um de nós, vai ser... Quando você se torna um prosperado, você começa a fazer as escolhas certas. Você começa a fazer as escolhas certas. Você começa a ver as coisas de uma outra maneira. E vendo as coisas de outra maneira, acontece a prosperidade. Porque tudo tem duas perspectivas. Só que você está escolhendo até hoje a perspectiva da escassez. E agora, você vai começar a escolher a perspectiva da prosperidade. Que sensacional, né? Que sensacional. Vamos ver se o meu áudio melhorou aqui. O Instagram tem um problema, gente. Quando a gente coloca alguém no ar, eu vou puxar mais pra cá. Quando a gente coloca alguém no ar, o microfone, simplesmente o microfone que eu estou usando, ele para de funcionar. Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou, né? Vê se fica bom assim. Vai lá, vamos ver. Eu estou afastando agora porque eu preciso usar esse microfone aqui. Veja só. Vamos ver. Sim, eu continuo aqui a live. Aumenta um pouquinho, Clare. É, fica aleijado. mais perto vai melhorar, né? Vamos ver se melhora agora. O Jonathan está falando assim, tudo mudará em sua vida. Eu determino a prosperidade na sua vida. ele está falando para a Vanessa. Que sensacional, né? Você teve essa mudança, né? A gente tem aqui uma questão com o microfone, que sempre que alguém entra no ar, ele desliga o microfone aqui. microfone vai prosperar, mas vai sim, viu, Sinara? E a gente comprou do melhor microfone que tinha, mas não é o microfone, né? É o sistema do Instagram. Como é que está agora o sistema do Instagram, meu amor? É, então vamos lá. Vamos ver como é que fica aqui. Quero continuar com vocês com o áudio bom. Estou falando de uma coisinha aqui. Testando, alô, som, 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 testando. A gente vai para lá, porque não dá todo um eco aqui. Bom, vamos lá. Não, não é o microfone do lado esquerdo e direito, não. Na verdade, aqui é a questão do plugue mesmo. O Instagram, ele tem um problema. Quando eu coloco alguém no ar, quando eu coloco alguém no ar, como eu fiz agora, ele desliga o microfone. Qualquer um, não tem jeito. E aí eu tenho que fazer depois sem o microfone, fazendo com o microfone aqui da câmera mesmo. Mas não tem problema. Vamos lá. O importante é que vocês estão aqui participando, né? Vamos lá. A Luarte Rio está falando assim. Boa tarde, mentor. Estou fazendo exposição dos meus acessórios. Boa tarde. Estou fazendo exposição dos meus acessórios. E assistindo você. E que você prospere cada vez mais. Seus acessórios têm que prosperar cada dia mais. As suas vendas têm que aumentar cada dia mais. Olha a Osana Pereira. Boa tarde. Então, voltando à questão da semente, que eu estava falando no início. A semente da prosperidade, ela é plantada a todo momento. Todo momento. E ela germina. A semente da escassez é plantada a todo momento. E ela também germina. Porque é o seguinte. Existe uma lei, né? Que foi feita por Deus, que você planta e colhe. Agora, o que eu vou te ensinar é plantar prosperidade. Quando você estiver no pacto com a prosperidade, eu quero te ensinar a plantar prosperidade. Para colher prosperidade. Mas sabe o que não deixa você plantar prosperidade? Sabe o que é? É que você tem jogado sementes no asfalto. Aí passa o carro, passa o passarinho, come lá. Entendeu? Agora, quando você conhecer o que nós conhecemos, quando você tiver contato com o que nós temos contato, quando você entender a filosofia do pacto com a prosperidade, você vai viver sempre, presta atenção, você vai viver sempre na prosperidade. Cada semente que você plantar, você vai plantar para a prosperidade. Então você vai colher prosperidade. Agora, mas mentor Baitello, eu não queria plantar escassez. Como é que eu plantei? Porque a sua mente está planejada, está programada para plantar escassez. Deixa eu te explicar. Vamos pensar que você abriu uma empresa. Você vai começar, você que não é prosperado e você que está cheio de bloqueios, você começa a plantar naquela empresa. Olá, Regiane, tudo bem, querida? Está determinada a prosperidade na sua vida, viu? Você começa a plantar escassez. Porque você tem medo, porque você não quer investir, porque você faz negócios ruins, não por falta de competência. Você já teve um sentimento assim, nossa, por que eu tomei aquela decisão? Nossa, olha, se eu tivesse feito diferente... Pois é. É a escassez que te guiou. Agora, quando você se torna um prosperado, você tem acesso à sabedoria da prosperidade, lá no pacto com a prosperidade, aí tudo muda e tudo que você colocar as mãos começa a prosperar, porque a prosperidade sempre vai fazer você tomar os caminhos certos. Ó, hoje, por exemplo, eu declinei de um projeto, vou te contar, eu declinei, não fiz um projeto que me ofereceram, que é um projeto de milhão, porque eu entendi, conversei com a prosperidade e ela me falou, não, porque isso pode atrapalhar você viajar, você tem uma série de coisas para o pacto com a prosperidade, é algo dentro da prosperidade, claro, mas a prosperidade falou, não, não faça, e eu segui. Então, eu declinei, eu tomei uma decisão, mas uma decisão sábia, porque eu vou te falar uma coisa, quando você não é prosperado e você não tem esse discernimento, muitas escassezes, no plural, muita escassez chega para você, presta atenção nossa sabedoria aqui, muita escassez chega para você em forma de oportunidade, em forma de um negócio bom, entendeu? Então, eu recebo muitas propostas todos os dias, vocês não fazem ideia, mas eu sempre tenho o discernimento de que aquilo é bom ou aquilo é ruim, entendeu? Tem coisas que eu, como ser humano, fico muito animado, aí eu vou lá, peço a sabedoria da prosperidade, eu recebo sim ou não. Eu vou te ensinar no pacto com a prosperidade, quem vai fazer o 4.0 agora no dia 8 do 10, a fazer a cadeira da prosperidade, que é uma cadeira que você senta e você vai conversar com a prosperidade, lá eu explico passo a passo, entendeu? Então, presta atenção, você tem que ter você vai ganhar essa sabedoria quando você fizer o pacto com a prosperidade. Muitas das escassezes, a escassez utiliza muitas oportunidades para poder te afundar. Então, por isso que você tem que ter essa sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Vou te dar um exemplo dos milhares que tem de sabedoria e de conhecimento. Vamos pensar que você se formou como engenheiro agrônomo. Você tem muito conhecimento nisso, porque você fez estágio, você conhece e tal. Mas você tem sabedoria para prosperar como engenheiro agrônomo? Poderia ser qualquer outra profissão. É isso que faz a diferença. Então, as pessoas estudam, estudam, estudam e elas ficam técnicas ou expertos naquilo e se profissionalizam. Ótimo. mas e a mentalidade? E a mentalidade? Também foi estudada a mentalidade? Não. Você passou a ser um prosperado? Não. Então, que tipo de sucesso que você quer ter? Que tipo de sucesso que você quer ter? Eu lembro que eu atendi um médico, ginecologista. Ele falou, meu consultório está lotado, eu sou atendo particular, consulta de 500, 600 reais, tal, eu ganho quase 300 mil por mês. Eu falei, mas eu quero saber o que está acontecendo, por que você me procurou? Porque eu estou devendo quase um milhão e eu não sei como eu cheguei a dever um milhão, sendo que eu ganho 300 mil reais por mês. Médico, estudado, clientela gigante, mas o fruto, ó, veja só, a escassez não pôde tocar no talento dele que era ser médico. E ele cresceu, mas só que tocou no fruto. Ou seja, tudo que ele ganhava, a prosperidade não pôde tocar nele porque a escassez estava dominando, entendeu? É assim. Marcelo, estou no pacto, mas não estou mais à vontade com as pessoas ao meu redor. Não me identifico, mas o comportamento, mas o meu comportamento está diferente, com visão de futuro. Pois é, Marcelo, prepare-se para se afastar dessas pessoas, tá? Porque você não faz mais parte dessa vibração, você está vibrando em uma outra frequência, porque a prosperidade é uma frequência, tá? Quem entra no pacto com a prosperidade entra na mesma frequência que a gente, você sobe de frequência. Então, Marcelo, a coisa super normal, você está numa outra frequência, numa outra, você tem sabedoria da prosperidade agora, tudo que eu tenho lá para te ensinar, o que eu te ensinei, você está no 4.0 já? Acho que não, né? Se não tiver, faz o upgrade para o 4.0, tá? Tem muito mais coisas lá. mas falando aqui do seu comportamento, do seu sentimento, mais que normal, mais que normal, mais que normal. E Marcelo, você já saiu de uma frequência e foi para a outra. Não dá. Ó, imagina só, sabe quando você acaba, já estou no 4.0, sensacional, sabe quando acaba a escuridão? Quando você acende a luz. por exemplo, aqui, você está vendo alguma sombra em mim? Ó, é que aqui as luzes estão viradas para o outro lado. Quando eu faço café com prosperidade, tem luz para cima, ali para baixo, tal, tal, então você não vê nenhuma sombra, porque a luz está aqui toda, a luz aqui do estúdio. É assim que acontece, não existe mais sombra, porque metaforicamente falando, você está iluminado, então qualquer sombra que chegue perto de você, ela vai sumir. Você vai ver que os amigos vão desaparecer. primeiro eles vão falar, você está diferente, hein? Uma vez eu ouvi de uma menina, eu estava na faculdade, e a menina falou assim, ai, eu estava descendo a escala da faculdade, para ir comer alguma coisa no intervalo, e aí a moça me falou, a moça estava conversando com outra, e eu ouvi ela falar, ela abraçou a amiga dela, falou, nunca deixe de ser quem você é. Aí eu identifiquei duas questões. Primeiro, a menina que falou isso para ela, falou assim, seja como você é, você não está me incomodando. Mas quando ela deu esse recado para a menina, se a menina absorvesse, nunca deixe de ser quem você é. O que você é agora, você não vai evoluir, não? Entendeu? Então, cuidado, cuidado até com conselhos de pai e mãe. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, você não tem que ouvir conselhos de pai e mãe, você que é adulto, tá? porque os pais sempre têm, acham que estão dando o melhor conselho para a gente. Mas sabe o que acontece? Quando os pais dão conselho para a gente, eles dão conselho com as travas emocionais e com as crenças deles do passado. Então, não peça conselho para os seus pais, apenas o respeite, o respeite, mas você tem que criar novas crenças, entendeu? Quer ver um conselho de pai e mãe? Tudo é conselho, tudo é conselho. Meu filho, nem tente que isso não é para você, você não vai conseguir, você vai ficar frustrado, meu filho, tá vendo? É um conselho, parece que é bom, mas é um conselho de escassez, então nem tenta, mas ela está falando dela, ele está falando dele, o seu pai e sua mãe, entendeu? É assim que funciona. A Leone Moraes, deixa eu ver o teu nome aqui certinho, Leone Moraes, sou técnica de enfermagem, mas também sinto que não é mais a minha profissão, não sinto mais a vontade com o meu marido, parece que somos estranhos, sonho alto e ele muito negativo, parece a bem atenção no que eu vou te falar, eu sou um homem muito bem casado e eu sempre cresci em todos os sentidos com a mentora Fábio Baitello que é minha esposa, casamentos, não existe casamento perfeito, não existe, mas nós tentamos sempre chegar perto da perfeição. Sobre a sua profissão, se você não sente mais isso, tem duas coisas, ou então você não está conseguindo evoluir, ou então você escolheu a profissão errada, uma das duas coisas, ou você não consegue evoluir e você acha que não está na sua profissão, ou então você não é mesmo dessa profissão, isso é um ponto, tá bom? para você pensar. Agora, sobre o seu marido, você agora, Leonice, tem a responsabilidade de fazer com que a sua casa prospere. A mentora Fábio Baitello que é minha esposa, ela tem um livro que chama Essência, Beleza de Ser Você, ela comenta nesse livro, ensina as mulheres que a energia da prosperidade está muito mais forte na mulher. Então, agora, a sua missão é mudar isso, não brigue com ele, nada disso, mas vai mostrando a sua mudança, porque o exemplo arrasta, tá? Então, se você tiver um exemplo de mulher próspera, feliz, alegre, o teu marido também vai mudar com você, tá? Eu não conheço a história mais a fundo de vocês, mas eu estou te dando um anpaçã aqui, tá? Com a experiência que eu tenho de reprogramador mental, que já tem de muitos casais também, como um homem muito bem casado com uma princesa maravilhosa, que é a mentora Fábio Baitelo. Deixa eu te dar um recado aqui para todo mundo, ó, no dia 19 de outubro, eu e a mentora Fábio Baitelo vamos dar uma mentoria para 25 pessoas em São Paulo, na Avenida Paulista, para passar um dia inteiro com a gente, e por que só 25 pessoas? Porque agora a gente gosta de olhar nos olhos de cada um e ver que cada um necessita e a mentoria mente próspera, tá bom? Não é o Pacto com Prosperidade, não, o Pacto com Prosperidade é online. E no dia 19 de outubro quero te ver lá, tá? Se você quiser estar lá, você tem que passar para uma entrevista com a Cláudia, que é a nossa assessora, e ela vai ver se você está apto ou apta para estar com a gente lá, até porque você vai passar com a gente as portas fechadas durante aí bastante horas, muitas horas. Então, eu quero ver se você está apto para estar lá, aumentar a sua consciência, né? Geralmente os Prosperados que vão lá, mas a gente também deixa pessoas que não são prosperadas participarem da mentoria, tá? Outra coisa, já no dia 15 de dezembro nós vamos estar em Portugal e Lisboa com a mesma mentoria, só que lá para 20 pessoas, tá bom? Vai ser no centro de Lisboa, então você pode chamar no direct aqui. Mentora Fábio Baitelo, coloque por favor o telefone aqui da nossa assessora, que eu vou fixar o comentário em mais alguns minutos, para quem quiser, tire um print do WhatsApp da Cláudia, aí vocês chamam a Cláudia, tá? Então, percebe o que eu estou falando? Plantar a semente no lugar certo, depois saber, ter discernimento, a sabedoria da prosperidade é ter discernimento. Muitas das coisas ruins que aconteceram na sua vida é que você fez a escolha errada. É assim. Eu já fiz muitas escolhas erradas no passado, né? Aqui, tá aqui, vou fixar, tá? Eu já fiz muitas escolhas erradas no passado e eu paguei caro por isso, mas depois que eu aprendi o que eu estou ensinando para vocês, tudo mudou. Então, se você não está ainda lá na lista de espera do próximo Pacto com a Prosperidade, hoje é dia 25 de setembro. Faltam 13 dias para o dia 8 do 10. Tem ainda 13 dias para eu te preparar. entra aqui no link do meu perfil no Instagram ou em qualquer outra rede social que você esteja minha, tem um link aqui. E aí você faz uma inscrição gratuita para começar a preparação do Pacto com a Prosperidade. Quando chegar no dia 8, você vai decidir em fazer o Pacto com a Prosperidade, entrar, investir, fazer seu investimento. Vai ser sensacional. Você vai investir em você, né? Isso só você pode fazer. Agora, obrigado, Leoni. Olha, eu quero que você tenha muita felicidade no seu casamento, que a sua família seja próspera, tá bom? Essas coisas dá para ajeitar tudo, tá bom? Entra lá no Pacto com a Prosperidade no dia 8, começa a fazer, seu marido vai sentir a diferença, sua família é você, principalmente. Agora você cuida de você e depois cuida das outras coisas, tá? Então, voltando à semente. Plante semente no terreno do fértil, o Pacto com a Prosperidade está aí para você e decida, né? A Gracita falou isso mesmo, mentor Baitelo. Anos atrás, eu precisava de construir uma casa, então fiz acordo com uma empresa que trabalhava, mas assim que recebi o dinheiro, o irmão sofreu um acidente, meu dinheiro salvou a vida dele e fiquei sem casa. Pois é. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para não ser leviano, mas para entender. Quando nós, quando as pessoas estão na escassez, lembra que eu te falei? A escassez não vai tocar num negócio que você vai fazer, mas ela vai tocar no fruto. Então, tem gente que, sabe, quanto mais ganha, mais bate o carro, mais tem problemas, mais tem uma emergência. Então, sabe, mas quando você está na prosperidade, é diferente, é diferente. Eu não vou aqui questionar e nem julgar se você fez certo ou errado, mas agora, Gracita, tudo vai mudar na sua vida, tá bom? Tudo vai mudar na sua vida. Dia 8 está chegando e eu quero que você seja um prosperado, uma prosperada. Eu volto às 21h15 para mais uma live onde eu vou te mostrar mais coisas sobre como você vai prosperar. E lembre-se de duas coisas. a primeira, você é a imagem e semelhança de Deus, você tem o direito de prosperar. O que a Maria Gomes falou, mentor? O que me diz sobre que abriu uma venda de marmita hoje ao lado da minha e um valor menor? Ah, tá. A Maria Gomes, ela faz marmitas para vender. Depois que ela começou a acompanhar a gente, fez o pacto com prosperidade, ela começou a vender mais ainda, né? Vou te falar uma coisa, essa pessoa não é prosperada. Vamos determinar a prosperidade na vida dela. Mas ela não tem a força e a energia da prosperidade que você tem. Faz o seguinte, não baixe o seu valor que as pessoas nem vão enxergar essa pessoa. Nem vão enxergar. É assim, pode ter uma loja na frente do outro. Você é prosperado, aquela pessoa não é. Sabe o que vai acontecer? As pessoas que compram, elas vão olhar só para a sua. A escassez vai cegar as outras pessoas. E a prosperidade, a prosperidade não vai cegar as pessoas. quem vai cegar é a própria escassez. Presta atenção, a escassez, quando você entra com a prosperidade, ela até a escassez é obrigada a trabalhar a seu favor, tá bom? Pensa nisso. Não existe concorrência para você. Continue fazendo as suas marmitas com qualidade sensacional e nem pensa na concorrência, que a escassez vai cuidar da concorrência para você, tá? É assim que funciona. então, eu como mentor do pacto com a prosperidade, eu determino a prosperidade na sua vida e vai prosperar. E aí E aí O que é isso?